R$500,000 Cinquenta e sete anos de casada Amor é o mesmo, enquanto que a pessoa tem amor, tem tudo Salvador, Redentor, o Teu sangue nos purificou de todo pecado Lá na cruz, demonstrou, compartilhou o grande amor Que transborda pelas mãos do Filho de Deus Que hoje livre sou e sempre, sempre Te adorarei Pois eu estou entregue ao Teu amor Sim, eu estou entregue ao Teu amor Salvador, Redentor, o Teu sangue nos purificou de todo pecado Lá na cruz, demonstrou, compartilhou o grande amor Que transborda pelas mãos do Filho de Deus Hoje livre sou e sempre, sempre Te adorarei Pois eu estou entregue ao Teu amor Sim, eu estou entregue ao Teu amor Tomarei minha cruz, subirei a montanha Seguirei após Ti, Jesus Tomarei minha cruz, subirei a montanha Seguirei após Ti, Jesus Seguirei após Ti, Jesus Pois eu estou entregue ao Teu amor Pois eu estou entregue ao Teu amor Entregue ao Teu amor Tomarei minha cruz, subirei a montanha Seguirei após Ti, Jesus Tomarei minha cruz, subirei a montanha Seguirei após Ti, Jesus Tomarei minha cruz, subirei a montanha Seguirei após Ti, Jesus Tomarei minha cruz, subirei a montanha Seguirei após Ti, Jesus